Eu converso agora com o Eduardo Gistler, ele é gerente de vendas e marketing da Road to Arts. Tudo bem, Eduardo? Tudo, tudo bem. Na sua opinião, qual a importância de participar de um evento como esse? Olha, acho que esse evento é o evento do nosso setor, então essa participação é quase que mandatória. O evento nós participamos sempre, todo ano, e é muito bom participar. Falando um pouquinho de mercado, a sua empresa teve resultados significativos esse ano? Olha, o nosso ano fiscal fecha em final de junho, cumprimos todas as metas, assim como cumprimos no ano fiscal anterior. Estamos bem otimistas, apesar da situação econômica do país, de também cumprir as metas desse ano que começa agora. Agora, falando um pouquinho de novidades, quais são as novidades que a sua empresa traz nessa edição 2015? Olha, na edição 2015 a gente continua trazendo a linha de transmissores de média e baixa potência, que são fabricados no Brasil. além de trazer também a DVS para equipamentos de produção e pós-produção. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Sete Expo 2015, o maior evento de broadcast de novas mídias da América Latina. Obrigado. Obrigado.